Olá, caros amigos, este gráfico aqui que eu tirei do perfil do Zeca Dirceu, aquele que na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania chamou Paulo Guedes de tchutchuca, dos banqueiros da classe inominante e tigrão do pobre, dos agricultores, dos professores, dos mais pobres, dos idosos, aposentados, das mulheres, já que tem dupla, tripla jornada, dos trabalhadores rurais que vão pesar muito, dos idosos que seriam os mais prejudicados por essa deforma cruel da Previdência, ou será? Esse gráfico é importante porque, inclusive, ele tem fontes, ele traz fontes. Veja, cai a farsa do fim dos privilégios, que é o que o desgoverno está falando aí, que é de forma igual a tal. Eu tenho visto muitos usuários, tanto eleitores do 17, quanto pessoas que não votaram, caindo nessa farsa do fim dos privilégios. Esse gráfico é importante porque ele mostra o seguinte, o valor mensal médio dos benefícios em reais, setor privado, R$ 1.290,00, está em vermelho, primeira barra em vermelho, R$ 1.290,00 ao setor privado, em azul, na barra em azul, mais alto, bem mais alto, R$ 9.000,00, setor público, militares, correspondem ao maior, na barra em verde, R$ 10.300,00, né? Este gráfico aqui leva em consideração o ano de 2016, o último ano em que há dados para o valor médio. Este gráfico, que não está desassociado desse, porque basta associar as cores, mostra que o setor privado corresponde a 80% da participação na economia esperada com a reforma, em porcentagem do total. Em vermelho, portanto, 80%, maior parte, setor privado. Em azul, setor público, com 19%, e os militares com 1%, é o espaço em verde. A fonte é o Instituto Fiscal Independente e Ministério da Economia. Além deste gráfico que já desmonta a faixa do fim dos privilégios, eu publiquei aqui no meu próprio canal este vídeo do Eduardo Moreira, que eu vou colocar aqui de novo até. Para quem não assistiu, se inscreva no meu canal e procure este vídeo, mas eu vou colocar de novo porque ele traz fontes do próprio texto da reforma, que também desmonta o fim, a faixa dos privilégios. Vamos ouvir rapidamente. O ministro da Economia segue utilizando, para tentar convencer a opinião pública, o argumento de que a reforma da Previdência proposta pelo governo acaba com os privilégios. Isso é mentira. 84% da economia de um trilhão do que o governo está propondo vem do Regime Geral de Previdência Social, dos abonos salariais e do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. As pessoas que estão nesse grupo, nenhuma delas ganha mais do que o teto de 5.800 e mais de 90% ganha até dois salários mínimos. No caso dos trabalhadores rurais, 98% ganha um salário mínimo. Olha lá na proposta da reforma da Previdência, nos itens 50 e 51, nas páginas 53 e 54, o governo define como rico quem ganha 2.200 reais e pobre quem ganha 1.200. Então esse discurso dos privilégios é uma mentira e que está sendo usado para enganar a opinião pública. Eduardo Moreira vem dos bancos, já foi banqueiro, um sujeito insuspeito, mas que adquiriu uma visão social que é importantíssima para o Brasil. Agora veja bem, o que eu também quero chamar a atenção. Eu coloquei aqui um vídeo do Rui Costa Pimenta, que é o melhor argumento contra qualquer reforma da Previdência. Não só essa, qualquer. Você daria a sua aposentadoria em troca da promessa de um político? A promessa, não vamos economizar, o sociopata Paulo Guedes que só vê número e não pensa nas consequências dos seus atos, ou até pensa, não sei, as consequências drásticas para o país, ele fala em um trilhão. Mas não importa o número, vamos supor, ah não, vamos economizar X. Você daria a sua aposentadoria, os seus direitos previdenciários e qualquer outro direito em troca da promessa de um político? Que o Brasil vai melhorar, não vai quebrar? Só idiota faz isso. E é possível fazer outras reformas de bases sociais, agrárias, reforma tributária, antes de qualquer reforma previdenciária. É isso que vai tratar o gasto público, o investimento público e qualquer déficit ou rombo, que também há muita polêmica e muitos especialistas dizem que não há déficit nenhum. Há uma má gerência do dinheiro público. Esse é o entendimento, inclusive, do PT e do Lula, ao contrário de Ciro Gomes e o PDD, que acham que é preciso fazer uma reforma que combata privilégios. Eu sou mais do lado do PT. Pretendo fazer um vídeo, inclusive, sobre isso, mostrando esses dois lados e o lado central que está agora na Câmara, do Paulo Guedes, do desgoverno Bolsonaro, que é o mais cruel, o mais radical. Esse modelo de capitalização é a destruição da previdência pública. Porque, veja, a Dilma, ela favoreceu a capitalização alternativa para quem pode, para quem quer. Agora, você abocanhar toda a previdência pública e dar para os bancos ou para o grande empresariado, é a destruição da previdência pública, como vários países já estão retornando e revendo. Porque está matando as pessoas. Então, isso é muito importante. Este gráfico é muito importante. Os vídeos do Eduardo Moreira, do canal dele, vocês já devem se inscrever também. E eu diria que há outros aspectos a respeito da socioeconomia e da reforma da previdência que eu tratarei em outro vídeo. E há uma coisa que um usuário me falou, que eu preciso também estudar mais um pouco, que é o fato do, o fato do, deixa eu ver se eu acho aqui, o fato, a questão que está sendo pouco dita, segundo ele, sobre o DRU, o DRU, quer dizer, o governo pega esse DRU e gasta. E também não vai ser combatido com a reforma da previdência do sociopata Paulo Guedes e do fascistórdio, esse preparado que nem fala na reforma da previdência, nem ele, nem os filhos dele, porque sabem que são contra. E tem vídeos deles contra a reforma da previdência do Temer, que era menos pior do que essa do Paulo Guedes. Então, eles nem falam nada. Eles próprios são contra essa reforma. Ele próprio já disse, Bolsonaro, que não gostaria de fazer essa reforma. Estude o DRU que eu vou, provavelmente, farei um vídeo só sobre isso. Bom, caros amigos, eu peguei essa notícia aqui do próprio site do Senado Federal, do presidente, no ano passado, da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Previdência. Acho importante pegar de uma figura que ouviu os vários setores da sociedade, economistas, trabalhadores, políticos, empresários, a respeito da previdência nessa CPI. O senador Paulo Paim afirmou, dia 3, dia 3 agora, anteontem, em plenário, que o sistema, deve ter em vídeo, então, que o sistema previdenciário, se vocês procurarem, devem achar, que o sistema previdenciário do Brasil é viável e que o déficit apontado pelo governo é, na verdade, resultado da má gestão dos recursos arrecadados e de sonegação. É o que eu estava falando. É a visão de que há uma má gerência dos gastos públicos. Uma visão não só de certos partidos de esquerda, mas também de muitos especialistas. Obviamente, o Jornal Nacional não vai mostrar nenhum deles. O Jornal Nacional, que é financiado por bancos, está pressionando a reforma da Previdência. Isso. A do Temer eles pressionaram. Desde o Lula eles pressionaram. Ele criticou a proposta da reforma da Previdência enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso. O senador afirmou que a PEC 6 de 2019, que tramita na Câmara dos Deputados, vocês podem ler o texto aqui, inclusive, para ler as páginas que o Eduardo Moreira falou, representa uma mudança do sistema de solidariedade, o de repartição, para o de capitalização, que se baseia na poupança individual de cada cidadão. Foi o que eu disse. O pai que presidiu, ano passado, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI e da Previdência, destacou os dados ali levantados, segundo os quais o sistema previdenciário do Brasil não é deficitário. É aqui que eu quero entrar com vocês sobre a DRU. De acordo com o senador, o suposto déficit é resultado direto da desvinculação de receitas da União, DRU, que permite ao governo usar o dinheiro arrecadado para a Previdência em outras áreas, somado a uma enorme sonegação. É interessante porque eu vi aqui, inclusive, enquanto eu pesquisava, que no governo Temer a DRU aumentou em 30%. Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão ver. Aumegou em 30%? Não. Ah, passou a ser 30% no governo de Michel Temer, MDB. Governo ilegítimo e golpista, para mim. Bom, então, o suposto déficit é resultado direto da desvinculação de receitas da União, que permite ao governo usar o dinheiro arrecadado para a Previdência em qualquer outra área, somado a uma enorme sonegação de várias empresas devedoras. Inclusive a Globo, por isso que ela faz defesa da deforma. Desde a criação da DRU, disse Paim, a Previdência perdeu 1,5 trilhão de reais. Já a sonegação, na maior parte de grandes empresas, soma a 450 bilhões, continuou o senador. Isso é o que se sabe, né? Se investigar mais a fundo. Com esses valores, disse Paim, a Previdência não seria deficitária, mesmo com o pagamento dos benefícios assegurados pela Seguridade Social, que independem de contribuição. Ele disse, É possível, sim, nós usarmos o trabalho da CPI para mostrar que a Previdência no Brasil é viável. Não precisa copiar o sistema do Chile. Eu apresentarei requerimento que seis senadores vão ao Chile e verifiquem lá. Isso é ótimo. Verifique a verdade dos fatos. O sistema quebrou ou não quebrou? Faliu ou não faliu? Afirmou o senador. Lembrando que o sistema de capitalização foi adotado no Chile, onde os aposentados sofrem com empobrecimento. Há um índice anormal de suicídio de idosos no Chile, porque é a primeira leva de aposentados desse sistema de capitalização do ditador sanguinário Pinochet. Contrário à sugestão do regime de capitalização, um dos principais pontos da proposta de emenda da Constituição PEC 6 de 2019, que define novas regras para aposentadoria. Paen tem citado como exemplo os efeitos da adoção dessa poupança individual no Chile. Então é isso. Sobre o DRU, sobre o gráfico que eu mostrei para vocês, que mostra que é uma farsa esse fim dos privilégios, suposto fim dos privilégios, e também o vídeo do Eduardo Moreira. Acho que esses três pontos desfazem a farsa dos privilégios, e o último ponto, inclusive, desfaz a farsa do déficit. Sem contar outras coisas, se vocês pesquisarem aí que o maior rombo é dos militares, além dos sonegadores das empresas, sonegação bilionária, o rombo também é causado pelos militares, sem contar o fato-chave de que uma reforma tributária, como o PSOL tem proposto, de tratar poder de compra, lucros e dividendos, puxar quem está muito, taxar grandes fortunas, em movimentações financeiras, puxar quem está muito em cima para baixo, empurrar quem está muito embaixo para cima, que é o que todo país decente tem feito, nós vamos conseguir tratar a gerência do gasto público e a socioeconomia do Brasil, tirar esses impostos absurdos para quem é mais pobre, e tratar a desigualdade socioeconômica histórica. Então, esses são os pontos fundamentais. Eu volto depois. Me sigam aqui que eu falo sobre política, arte, filosofia, sociedade. Até mais, amigos.